Olá, queridos aventureiros do meu coração! Sejam bem-vindos ao penúltimo episódio da Saga do Hobbit, aqui no Tolkien Talk Kids. Um canal feito para as crianças de zero até 178 anos. Então já separe o lencinho e se prepare, porque o episódio de hoje é... Ai, não sei nem o que dizer. No episódio passado, rolou uma treta absurda por causa da Pedra Arkin. Os anões iam começar uma guerra com homens e elfos, quando do nada, de repente, chegou um exército de gobelins e wargs, dispostos a matar todo mundo e invadir a montanha. E foi assim que começou a batalha dos cinco exércitos. De um lado estavam os gobelins e os wargs, e do outro estavam homens, elfos e anões. E olha, foi uma guerra horrível, violenta, sangrenta. Bilbo, sem saber muito o que fazer, colocou o anel logo no começo e desapareceu de vista. Só sei que os homens, os elfos e os anões começaram em vantagem. E aí o tempo foi passando, eles começaram a ficar cansados, e de repente foram cercados por um monte de gobelins. E aí tudo começou a não ter mais saída, começou a ficar muito complicado. Meu Deus do céu, todo mundo ia morrer. E Bilbo lá, assistindo a desgraça de seus amigos, quando ele viu ao longe no céu a chegada das grandes águias. E ele gritou para tentar avisar todo mundo, mas ele estava invisível, ninguém sabia onde ele estava, mas podiam ouvir. Só que uma pedra veio rolando de cima, bateu em sua cabeça, e ele desmaiou. Quando Bilbo recuperou os sentidos, ele viu que estava completamente sozinho. Ele estava deitado nas pedras e não tinha ninguém por perto. Fazia frio. Ele se sentou com dificuldade, olhou em volta e não viu nenhum gobelim vivo. Mas teve a impressão de ver alguns elfos andando ali embaixo. Mas tudo estava quieto. A tristeza pairava no ar. E Bilbo pensou que a vitória parecia ser uma coisa muito melancólica. De repente, ele percebeu um homem subindo em sua direção. Começou a falar com ele, mas o homem só ouvia, mas não ouvia nada. Foi então que Bilbo lembrou que estava invisível. Ele tirou o anel e gritou. Sou eu, Bilbo Bolseiro, companheiro de Thorin. O homem ficou feliz da vida quando encontrou Bilbo. Disse que tinha procurado muito e teria sido dado como um morto se Gandalf não tivesse ouvido sua voz pela última vez vindo daquele lugar. O homem ergueu Bilbo com delicadeza e o levou para o acampamento. Não demorou muito e Bilbo foi colocado diante de uma tenda em vale. E lá estava Gandalf, com o braço numa tipóia e feliz da vida por encontrar Bilbo vivo. Gandalf, num tom mais sério, disse que Bilbo estava sendo chamado e o levou para dentro da tenda. E ali estava Thorin, escudo de carvalho, cheio de ferimentos. A armadura estava rompida e o machado cheio de marcas estava jogado no chão. Ele ergueu os olhos quando Bilbo se aproximou. Adeus, meu bom ladrão. Agora vou me juntar com meus antepassados até que o mundo seja renovado. Agora abandono todo o ouro e prata e vou para um lugar onde eles não têm valor. Desejo partir com a sua amizade e retiro as minhas palavras e ações junto ao portão. Bilbo se ajoelhou cheio de tristeza. Adeus, rei sob a montanha. Essa é uma aventura amarga se deve terminar desse jeito. Em meio a uma montanha de ouro pode consertá-la. Mas fico feliz por ter partilhado seus perigos. Foi muito mais do que qualquer bolseiro merece. Há mais coisas boas em você do que você sabe, filho do gentil oeste. Alguma coragem e alguma sabedoria misturadas na medida certa. Se mais de nós desse mais valor à comida, bebida e música do que a tesouros, o mundo seria mais alegre. Mas triste ou alegre? Agora devo partir. Adeus. Bilbo se virou, saiu da tenda e se sentou embrulhado no cobertor. E chorou, chorou, chorou tanto até os olhos ficarem vermelhos e a voz ficar ruca. Era uma pequena e boa alma. Na verdade, demorou até que conseguisse fazer graça outra vez. E tudo o que aconteceu depois que ele perdeu os sentidos, ele só ficou sabendo mais tarde. Mas eu vou contar um pouco do que aconteceu. Já fazia tempo que as águias desconfiavam da concentração das tropas de Gubelins. O movimento nas montanhas não podia escapar completamente de sua vigilância. Então, se juntaram em bando sob o comando da grande águia e conseguindo sentir o cheiro da batalha, desceram muito rápido, seguindo o vento na hora exata. E já chegaram derrubando Gubelins da encosta da montanha, jogando todos eles do precipício e liberando a entrada da montanha solitária. Mas mesmo com a chegada das águias, o inimigo ainda era maior. E do nada, naquela última hora, surgiu o próprio Beorn. Ninguém sabe como ou tão onde. E veio sozinho na forma de um urso. E na sua ira ele parecia um gigante. Ele jogava Gubelins e Worgs pra fora do seu caminho como se fossem palha e pena. Ele foi até o meio da batalha, se abaixou, ergueu Thorin, que estava caído, atravessado por lanças, e o tirou do combate. E ele voltou rápido, furioso. Nada podia detê-lo e parecia que nenhuma arma podia feri-lo. Atravessou a guarda de Gubelins e derrubou e esmagou o próprio Beorn. Aí os Gubelins foram dominados pelo medo e fugiram, saíram correndo pra todas as direções. E com a esperança retomada, todos perseguiram os Gubelins de perto, sem deixar nenhum escapar. Aos poucos, os que conseguiram fugir foram para lá na terra dos elfos da floresta. E acabaram mortos quando chegaram lá. Ou forçados a entrar e morrer no meio da escuridão sem caminhos de treva-mata. E depois disso, as montanhas tiveram paz por muito tempo. Thorin foi enterrado bem no fundo da montanha. E Bardi colocou a pedra Arken sobre seu peito. E sobre seu túmulo, o rei élfico colocou a Orcrist, a espada élfica. Contam as canções que a espada brilhava na escuridão quando inimigos se aproximavam. E a fortaleza dos anões nunca poderia ser pega de surpresa. Só que dos doze companheiros de Thorin, restaram dez. Mas Kili e Phili, tentando salvar Thorin, também não resistiram e morreram. E assim, Dain foi coroado o rei sob a montanha e dividiu muito bem o tesouro. É claro que não se falou mais em dividir o tesouro como tinham combinado. Mas mesmo assim, um quatorzeavos do tesouro foi para Bardi. Pois Dain disse que queria cumprir a promessa do morto, uma vez que ele guardava consigo a pedra Arken. Bardi pegou o tesouro e dividiu com o senhor da cidade do lago. Recompensou todos os seus seguidores e amigos e deu as esmeraldas de Gyrion para o rei élfico. Dain considerava aquele tesouro tanto dele quanto de Bilbo. Queria que o hobbit recebesse a maior recompensa de todas. Mas Bilbo... Bilbo agradeceu. Disse que não teria como levar todo aquele tesouro para casa sem guerra ou matança. E também, o que ia fazer com tudo aquilo quando chegasse em casa? Tinha certeza que o tesouro ficaria melhor nas mãos dos anões. E no fim, acabou levando apenas duas arcas. Uma cheia de prata e outra cheia de ouro. Que um pequeno pônei pudesse carregar. E então, chegou a hora de dizer adeus aos seus amigos. Adeus, Balin. Adeus, Dualin. Adeus, Dori. Nori. Ori. Oin. Glóin. Bifur. Bofur. Bombur. Que suas barbas nunca fiquem ralas. Ele se virou para a montanha e disse. Adeus, Torim e Escudo de Carvalho. E Quile e Filho. Que a lembrança de vocês nunca desapareça. Então, os anões se inclinaram diante do portão. Mas as palavras ficaram presas em suas gargantas. Adeus e boa sorte por onde quer que vá. Se voltar a nos visitar quando nossos salões voltarem a ser belos. O banquete será esplêndido. Disse Balin. Se alguma vez passarem por meu caminho, não hesitem em bater na porta. O chá é servido às quatro. Mas vocês são bem-vindos a qualquer hora do dia. Então, Bilbo se virou e partiu. O exército élfico estava em marcha. E, embora tristemente diminuídos, se sentiam felizes. Porque agora o mundo do norte seria mais alegre. O dragão estava morto. Os gobelins derrotados. O inverno estava acabando e já já chegaria a primavera. Gandalf e Bilbo cavalgavam atrás do rei élfico. E, ao lado deles, Beorn caminhava com seus longos passos. E, agora, na forma de homem, ele caminhava e cantava em voz alta pela estrada. E, assim, foram até a entrada de Treva Mata. Bilbo e Gandalf não estavam muito afim de fazer o caminho por dentro da floresta. E, por isso, preferiam seguir pela borda da floresta. E, mesmo sendo uma caminhada longa e melancólica, o caminho era mais seguro agora. Porque os gobelins estavam derrotados. E, além do mais, Beorn também ia naquela direção. Houve uma despedida saudosa. E Bilbo foi nomeado pelo rei élfico um amigo dos elfos. E, assim, cada um seguiu seu caminho. Os elfos entraram em Treva Mata. Gandalf, Bilbo e Beorn seguiram a estrada. Bilbo passou por muitas dificuldades e aventuras até chegar em casa. Mas, o mago estava ao seu lado. E Beorn também, na maior parte do caminho. Então, não passou por mais nenhum grande perigo até chegarem na casa de Beorn. Onde ficaram por um bom tempo. Era a primavera, uma linda primavera, quando Gandalf e Bilbo se despediram de Beorn e foram subindo pela estrada. Passaram pela passagem onde tinham sido capturados por gobelins. E, olhando para trás, viram um sol branco, brilhando e iluminando tudo em volta. Atrás, estava Treva Mata. E lá, bem distante no horizonte, estava a montanha solitária. Assim, chega a neve depois do fogo. E até dragões têm seu fim. Disse Bilbo, dando costas para sua aventura. E tomando o caminho de volta para sua toca de hobbit.